Você quer beber cachaça, pô, toma, é cachaça moada Uau! Olha o sucesso aí, gente! Esse é o sucesso de toda sexta-feira Vai com o inverno Bora tomar uma, menino! Olha que eu tava com os amigos combinando pra beber A namorada chegou, já sei o que vou fazer Vou dar um perdido nela, essa eu não vou perder Vou ficar com a galera até o dia amanhecer Mulher tá me ligando, mas não volto pra casa Olha que eu bebo todo dia e não sei por essa cara Olha que eu tava com os amigos combinando pra beber A namorada chegou, já sei o que vou fazer Vou dar um perdido nela, essa eu não vou perder Vou ficar com a galera até o dia amanhecer Mulher tá me ligando, mas não volto pra casa Olha que eu bebo todo dia e não sei por essa cara Olha que eu bebo todo dia e não sei por essa cara Olha que eu tava com os amigos combinando pra beber A namorada chegou, já sei o que vou fazer Eu tô pedindo nela, essa eu não vou perder Vou ficar com a galera até o dia amanhecer Mulher tá me ligando, mas não volto pra casa Olha que eu bebo todo dia e não sinto ressaltar Sucesso 2019 Não confunda não, hein? Eu sou raparigueiro Sou saco, saco, saco E não confunda não, eu sou raparigueiro Só gosto de farra, não sou dono de ponteiro Não confunda não, eu sou raparigueiro Só gosto de farra, não sou dono de ponteiro Dono de ponteiro, papai Eu sou o rei da mulherada e só vivo de granda E é quando eu ligo, sou do meu parelhão As meninas ficam doidas, é uma mensura louca De ruim, se eu é de nebo e xandão Eu sou o dono da casa de praia A minha suíça é um luxo, você bebe o que é bom E não confunda, sou rei da balada E também da mulherada Chega, vem que aqui tá bom Não confunda não, eu sou raparigueiro Só gosto de farra, não sou dono de ponteiro Não confunda não, eu sou raparigueiro Só gosto de farra, não sou dono de ponteiro Não confunda não, eu sou raparigueiro Só gachos de farra, eu não sou dono de ponteiro Não confunda não, eu sou raparigueiro Só gachos de farra, eu não sou dono de ponteiro Eu sou rica, mulherada e só vivo de grandeia Quando eu ligo o som do meu paredão A senina fica doida, é uma mesura louca De vizura de lebo e chodão Eu sou o dono da casa de praia A minha suíte é o luxo, você bebe o que é bom E não confunda, eu sou rei da balada E também da mulherada, chega, vem que aqui tá bom E não confunda não, eu sou raparigueiro Só gachos de farra, eu não sou dono de ponteiro Não confunda não, eu sou raparigueiro Só gachos de farra, eu não sou dono de ponteiro Não confunda não, eu sou raparigueiro Só gachos de farra, eu não sou dono de ponteiro Não confunda não, eu sou raparigueiro Só gosto de farra, não sou dono de ponteiro De ponteiro, show, show Bora de lado, bravo, meu patrão Cachaça, chave de ouro Cote, sacode Estourou de novo, hein, papai Show Vaqueiro tá na moda, sucesso Sacode, sacode A novinha tá de olho só porque eu tô na moda Vaqueiro quer vaqueiro só na pisada da bota A conta que paga sou eu, hoje a noite vai ser nossa Bebendo na boca do limpo Hoje a noite nós namora Fazendo amor no caminhão E depois nós dois com a porta Levendo na boca do limpo Hoje a noite nós namora Fazendo amor no caminhão E depois nós desça a porta Vaqueiro tá na moda Vaqueiro tá na moda, sexta, sábado e domingo Mulherada nós arrocha Vaqueiro tá na moda E sexta, sábado e domingo Vaquejada nós arrocha Vaqueiro tá na moda Sexta, sábado e domingo Mulherada nós arrocha Vaqueiro tá na moda E sexta, sábado e domingo Cavalgada nós arrocha Olha a novinha tá de olho Só porque eu tô na moda Vaqueiro tá na moda Vaqueiro tá na moda Vaqueiro tá na moda A conta que paga sorriu Hoje a noite vai ser nossa Bebendo na boca do limpo Hoje a noite nós namora Fazendo amor no caminhão E depois nós desca a porta Bebendo na boca do limpo Hoje a noite nós namora Fazendo amor no caminhão Vai descendo, vai trabalhando É rocha aí, ó Vaqueiro tá na moda Vaqueiro tá na moda E sexta, sábado e domingo Mulherada nós arrocha Vaqueiro tá na moda Vaqueiro tá na moda Sexta, sábado e domingo Vaquejada nós arrocha Vaqueiro tá na moda Vaqueiro tá na moda Sexta, sábado e domingo Mulherada nós arrocha Vaqueiro tá na moda Vaqueiro tá na moda E sexta, sábado e domingo Vaquejada nós arrocha Eita Peixão Eita Peixão Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Onde eu chego não tem jeito, é massa, eu pago o pau Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Eu banco mesmo a figura no G, se vira pra se gastar, eu gosto de luchar Eu banco mesmo a figura no G, se vira pra se gastar, eu gosto de luchar Eu banco mesmo a figura no G, se vira pra se gastar Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é pura Eu tô gostando de uma prostituta, ai que gata, ai que pura Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é pura Eu tô gostando de uma prostituta, ai que gata, ai que belice é mulher Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Eu banco mesmo a figura no G, se vira pra se gastar, eu gosto de luchar Eu banco mesmo a figura no G, se vira pra se gastar, eu gosto de luchar Eu banco mesmo a figura no G, se vira pra se gastar, e aí Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é pura Eu tô gostando de uma prostituta, ai que gata, ai que pura Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é pura Eu tô gostando de uma prostituta, ai que gata, ai que delícia Socorre, socorre Show Eita, pisadinha gostosa Sucesso Quero um cavalo bom pra correr na vaquejada Paredão de samba, curtir lá na balada Vou arrochar na pista, minha profissão É o derrubador, que é minha paixão Quero um cavalo bom pra correr na vaquejada Paredão de samba, curtir lá na balada Arrochar na pista, minha profissão É o derrubador, que é minha paixão Sou filho de doutor, deve me fazer tempo Quero um vaco pra mim, eu nasci pra ser vaqueiro Vindo de doutor, deve me fazer tempo Quero um vaco pra mim, eu nasci pra ser vaqueiro Vindo de doutor, deve me fazer tempo Quero um vaco pra mim, eu nasci pra ser vaqueiro Vindo de doutor, deve me fazer tempo Quero um vaco pra mim, eu nasci pra ser vaqueiro Ô, pisaria, gostou! Imagina no Brás Sou filho de doutor Neto de fazendeiro Quero vacutar e eu nasci pra ser vaqueiro Quero vacutar e eu nasci pra ser vaqueiro Sacode Alô, moçada de Sergipe, Alagoas, tamo junto Ó o sucesso aí da Sacode aí, ó Ela me olhou com aquele olhar castanho Chamei ela pra sair, ela respondeu só o dom Menina educada com um piso no umbigo Tóquio de delicadeza, muito de perigo Eu sei que era amor, mas foi tudo ilusão Aí me apaixonei pelo olhar dessa novinha Então eu achei que ela já tava na minha Foi só ilusão, mas que meu coração E a culpa ainda foi minha Aí me apaixonei pelo olhar dessa novinha Então eu achei que ela já tava na minha Foi só ilusão, mas que meu coração E a culpa ainda foi minha Ela me olhou com aquele olhar castanho Chamei ela pra sair, ela respondeu só o dom Menina educada com um piso no umbigo Tóquio de delicadeza, muito de perigo Eu sei que era amor, mas foi tudo ilusão Aí me apaixonei pelo olhar dessa novinha Então eu achei que ela já tava na minha Foi só ilusão, mas que meu coração A culpa ainda foi minha A culpa ainda foi minha Aí me apaixonei pelo olhar dessa novinha Então eu achei que ela já tava na minha Foi só ilusão, mas que meu coração A culpa ainda foi minha Eita paixão Vamos tomar uma pra esquecer Esse amor vagabundo Você é uma ressaca de manhã Só me causa mal-estar Só me dá dor de cabeça Mas tudo bem Você é o mal que me faz bem Pra me fazer sofrer Posto a foto contra alguém Mas tudo bem Queria ser como você é Você tá solta por aí Mas não larga do meu pé O seu amor é vagabundo Faz amor com todo mundo E o cachorro ainda sou eu O seu amor é vagabundo O seu amor é vagabundo Engano e lute todo mundo E o seu amor é vagabundo Mas você não me esqueceu Pra se movar É pra se apaixonar Sucesso Sacou Sacou Você é uma ressaca de manhã Só me causa mal-estar Só me dá dor de cabeça Mas tudo bem Você é o mal que me faz bem Pra me fazer sofrer Posta por outro alguém Mas tudo bem Queria ser como você é Você tá solta por aí Mas não larga do meu pé Canta! O seu amor é vagabundo Faz amor com todo mundo E o cachorro ainda sou eu O seu amor é vagabundo Gando e lute com todo mundo Mas você não me esqueceu O seu amor é vagabundo Faz amor com todo mundo E o cachorro ainda sou eu A safada Diz! O seu amor é vagabundo Gando e lute com todo mundo Mas você não me esqueceu O seu amor é vagabundo Vai se afundar Sacode, sacode É muita mulher Só pra quem tá apaixonado Vai, Tony Guerra Vai, Tony Guerra Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se esquece e some Se eu te ver de longe Vira a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Se você eu não consigo mais ouvir Melhor vai ser assim Melhor nem me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se viu com quem quiser eu aposto Se ela bateu o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se viu com quem quiser eu aposto Se ela bateu o dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Oi, bebê Sacode Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se esquece e some Se eu te ver de longe Vira a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais ouvir Vamos fazer assim Melhor nem me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se viu com quem quiser eu aposto Se ela bateu o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se viu com quem quiser eu aposto Se ela bateu o dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Em nome de RDG diz O melhor tinge do Brasil Oi, sacode Sucesso, sacode aí, ó Estorou Eu tô chegando Com chicote estrelando Hoje eu vou botar furando Hoje eu vou de matelar Tu tá ligado Que eu tenho um dom Na cama eu sou gostoso Eu sou do raqueiro bom Salando cheiroso Ajudiado de mulher O canto da sardinha O rei do cabarelo Eu sou raqueiro namorado Onde tem vaquejada Tem mulher e eu vou Eu sou vaqueiro namorado Onde tem vaquejada Tem mulher e eu vou Eu sou vaqueiro namorado Onde tem vaquejada Tem mulher e eu tô Eu sou vaqueiro namorado Onde tem vaquejada Tem mulher e eu tô Pra cima! Alô, Ginaldo Braz Vamos embora, meu patrão! Eu tô chegando Com chicote estrelando Hoje eu vou botar furando E hoje eu vou de matelar Tu tá ligado Que eu tenho um dom Na cama eu sou gostoso Eu sou do raqueiro bom Salando cheiroso Ajudiado de mulher O canto da sardinha O rei do cabarelo Eu sou vaqueiro namorado Onde tem vaquejada Tem mulher e eu vou Sou vaqueiro namorado Onde tem vaquejada Tem mulher e eu vou Eu sou vaqueiro namorado Onde tem vaquejada Tem mulher e eu vou Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro namorado Onde tem vaquejada 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 Vai, vai! Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Não quero mais voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber, se eu for ficar loucão Se eu quero mais voltar pra minha casa não Hoje eu vou virar um fardo e um assunção Ela vai no chão, ela vai no chão, ela vai no chão Ela vai no chão, ela vai no chão, ela vai no chão Ela vai no chão, sacou Na pesadinha da sacode Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Não quero mais voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Não quero mais voltar pra minha casa não Pra minha casa não, pra minha casa não Hoje eu vou virar Chão, chão, ela vai no chão, ela vai no chão Ela vai no chão, ela vai no chão, ela vai no chão Chão, chão, ela vai no chão, chão, chão Vai, 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 ela vai no chão Sacode, sacode Assim, assim, assim Oh, oh, hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Quero mais voltar pra minha casa não Oh, hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Na minha casa não, pra minha casa não Na minha casa não Hoje eu vou virar Pabiu, assustou, chão, ela vai no chão, chão Ela vai no chão, chão, ela vai no chão Vai, vai, ela vai no chão, chão Ela vai no chão, chão, ela vai no chão, chão Vai, vai A pesadinha da sacode Essa mina é sem vergonha Gosta de tocar o terror Já me deu até insônia Meu sossego acabou Pesadelo da invejosa Sonho que caprovou Quando ela desce é igual a terra Ela sente e não para, ela toca o terror Quando eu desce é igual a terra Quando eu rebolo, ela não para, ela toca o terror Quando ela desce é igual a terra Ela sente e não para, ela toca o terror Quando eu desce é igual a terra Quando eu rebolo, ela não para, ela toca o terror Atenida e poderosa, gosto de tocar o terror Pra te ver perdendo a linha, meu sossego acabou Pesadelo da invejosa, eu desejo, eu sei que sou Quando eu desço é igual terremoto, revolta não para, toca o terror Quando ela desço é igual terremoto, revolta não para, toca o terror Quando ela desço é igual terremoto, revolta não para, toca o terror Quando ela desço é igual terremoto, revolta não para, toca o terror Quando ela desço é igual terremoto, revolta não para, toca o terror Quando eu desço é igual a terra, eu tô rebolo e não paro, eu toco o terror Quando eu desço é igual a terra, eu rebolo e não paro, eu toco o terror Quero 24 horas por dia, o som ligado, festinha, eu sou viciado em farra Eu não tenho estresse, por favor me leve pra ficar em casa, que que merece? Quero 24 horas por dia, o som ligado, festinha, eu sou viciado em farra Eu não tenho estresse, por favor me leve pra ficar em casa, que que merece? Partiu, FDS, partiu, partiu, foi! Começa o sexta, emendo no sábado, já colo no domingo, só para o segunda-feira Começa o sexta, emendo no sábado, já colo no domingo, só para o segunda-feira Começa o sexta, emendo no sábado, já colo no domingo, só para o segunda-feira Começa o sexta, emendo no sábado, já colo no domingo, só para o segunda-feira Eu quero 24 horas por dia, o som ligado, festinha, eu sou viciado em farra Eu não tenho estresse, por favor me leve pra ficar em casa, que que merece? Eu quero 24 horas por dia, o som ligado, festinha, eu sou viciado em farra Eu não tenho estresse, por favor me leve pra ficar em casa, que que merece? Partiu, FDS, partiu, FDS, vai! Começa o sexta, emendo no sábado, já colo no domingo, só para o segunda-feira Começa o sexta, emendo no sábado, já colo no domingo, só para o segunda-feira Começa o sexta, emendo no sábado, já colo no domingo, só para o segunda-feira Começa o sexta, emendo no sábado, já colo no domingo Ó tecladinho, ó tecladinho Tá pesadinha dessa clave aí Começa o sexta e meia do meu sábado Já colou no domingo, só para o segunda-feira Começa o sexta e meia do meu sábado Já colou no domingo, só para o segunda-feira E meia do sexta e só para o meu sábado Já colou no domingo, só para o segunda-feira Começa o sexta e meia do meu sábado Já colou no domingo, só para o segunda-feira Ai papai, ô cachaça boada O chave de ouro é bem melhor e vai Sacona, sacona Pra invadir a sua mente Vem com a lidinha Sacode, sacode E chegou Mulherão da zorra que você respeita Tá louca, tá solteira Tá pra onda Poderosa, cheirosa Sabe o que quer Ninguém segura essa metalha adora Deixa Deixa Ela Passa Maravilhosa Abaixa que tiro 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 Deixa ela passar maravilhosa Abaixa que tiro Abaixa que tiro Abaixa que tiro Abaixa que tiro Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado E até o garçom sentiu minha falta E já ligo preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero E duvide coxinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Posso dar foto junto E os contatos já eram Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa Chiminha Ai sacão Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado E até o garçom sentiu minha falta E já ligo preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero E duvide coxinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Mas tava tudo junto E os contatos já eram Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa Se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa 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 Olha que cara de pau Agora quer dar moral E quer ciscar no meu quintal Com esse papo de casal Só depois do carnaval Agora é hora de sentar Não é hora de parar Chama as amigas pra sua pequenininha Provocar Agora é hora de sentar Não é hora de parar Chama as amigas pra cá Pra sua pequenininha provocar Ele tá vendo o corpo tão descendo Tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo o corpo tão descendo Tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo o corpo tão descendo Tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo o corpo tão descendo Tá querendo, tá sofrendo Olha que cara de pau Agora quer dar moral E quer ciscar no meu quintal Com esse papo de casal Só depois do carnaval Agora é hora de sentar Não é hora de parar Chama as amigas pra sua pequenininha Provocar Agora é hora de provocar Ele tá vendo o corpo tão descendo Tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo o corpo tão descendo Tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo o corpo tão descendo Ele tá vendo o corpo tão descendo Tá querendo, tá sofrendo E não é hora de будто com descendo Saquete Saquete Seu Seu Saquete Seu Seu Olha só, te falei, desse jeito não vai rolar Já tentei e avisei que é melhor você maneira E tu tem um problema de atitude De novo pensando que sabe tudo E faz o mundo girar, que parei pra tu passar Na hora que eu cansar Não perco, não perco o meu tempo pra te escutar Se for pra reclamar Não perco, não perco o meu tempo pra te encontrar Se você terminar Não perco, não perco o meu tempo Se me ligar, se arrepende e quer voltar Não perco, não perco o meu tempo Não perco o meu tempo mais Vai meu bem, pensa bem Que igual a mim ninguém mais faz É pior pra você quando eu te ignorar E tu tem um problema de atitude De novo pensando que sabe tudo E faz o mundo girar, que parei pra tu passar Na hora que eu cansar Não perco, não perco o meu tempo pra te escutar Se for pra reclamar Não perco, não perco o meu tempo pra te encontrar Se você terminar Não perco, não perco o meu tempo pra te ligar Se arrepende e quer voltar Não perco, não perco, não perco o meu tempo pra te participar Não perco, não perco o meu tempo pra te brincar Não perco meu tempo mais Não perco meu tempo mais